Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é a primeira vez que eu vou trazer um tutorial ensinando vocês como editar os vídeos, né, pelo celular. Pra quem não sabe, no meu canal hoje, 95% dos meus vídeos foram gravados e editados com o celular, então pra quem quiser fazer vlog não tem mais desculpa. A qualidade do iPhone de gravação de vídeo é excelente, pra quem não tem uma câmera profissional e nada disso, não é algo necessário, né. Enfim, hoje eu vou estar ensinando vocês como editar pelo iMovie, que é esse programa aqui. E se você não tem ele instalado, é só baixar pela Apple Store que tá lá. Aqui você tem os projetos que você já editou ou que você já abriu. Eu vou criar um projeto, então vocês viram, abriu o programa, vai ter um mais aqui, é só você clicar aqui e você clica em iMovie ou em trailer. Qual que é a diferença? O trailer, ele já tem praticamente tudo preparado, você só vai colocar os pedacinhos do vídeo que você quer pra fazer uma chamada, né, pro pessoal ver e querer assistir o seu vídeo. E no iMovie você vai tá editando o vídeo em si mesmo. Primeiro eu vou mostrar o trailer, que é o que eu menos uso, eu gosto de fazer edição. Quando você clicar em trailer, ele vai abrir algumas opções que você tem pra tá fazendo o seu vídeo. Por exemplo, aí você dá play e ele vai te mostrar uma prévia de como fica. Então você vai colocar seu título aqui. Deixa eu baixar a música. Ele já vem até com áudio e tudo, com a musiquinha de fundo. Então ele tem várias opçõezinhas que eu acho bem legais. Por exemplo, essa. Enfim, como que funciona? Vamos pegar um aqui e vamos criar. Vou pegar esse aqui. Aí ele vai dar pra vocês as opções. Eu não sei se dá pra ler, vou focar um pouco mais pra vocês verem. Tá vendo? Ele vai... Tem lá o nome do filme, os cast members. Ele vai tá em várias opções. Tá em inglês, mas ele... Se o seu iPhone estiver em português, essas opções vão estar em português. Você pode criar o seu trailer da maneira que você quiser. Então eu vou colocar aqui... Ensinando a editar. Cast member. Vou colocar... Tá vendo que ele até já mudou lá, ó. Ensinando a editar. Vou colocar... Vou colocar... Priscila Sanches. E vou colocar... E eu vou colocar outro nome. Sei lá. Vou colocar... Julia. Minha melhor amiga lá do Brasil. Beijo, Ju. Aí você escolheu a galera que vai participar do vídeo. Você vai clicar aqui. Aqui é onde você vai estar editando. Os nomes de quem tá participando do vídeo. E aqui é onde você vai editar os pedacinhos que você vai colocar, né? Os trechos. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai te mostrar tudo que ele precisa. E aqui vai estar escrito... Ele quer uma cena de ação. Uma cena de ação. Uma cena média. Significa dar cintura pra cima. Aí... Landscape. Tipo, paisagem. Enfim. Ele vai te falar o que seria ideal pra você colocar em cada um desses quadradinhos. Geralmente é de um segundo a três segundos. Aí você vai clicar aqui pra pegar um vídeo recente, né? Vou colocar, ó. E aí você escolhe qualquer vídeo. Vou pegar aqui um vídeo meu e do meu namorado. E daí, tá vendo? Eu coloquei... Ele já jogou pra eu escolher a segunda imagem. Vou colocar outra coisa aqui. Deixa eu ver. Vou colocar eu... Ó. É só clicar aqui e jogar que ele joga lá pra cima. Tá vendo? É... Vou colocar eu e meu namorado aqui de novo. Mais vídeo meu. Aí você vai jogando as imagens que você quiser. Beleza. Vamos supor que você escolheu todas as imagens que você queria. Você já editou todos os nomes que você queria. Aí você vai fazer o quê? Ah, você quer ver como é que ficou, né? Então você dá um play aqui. Ele vai mostrar uma prévia. Olha lá. Ensinando a editar. Priscila Sanches. Julia. E aí eu coloquei lá. Best Friends. Você viu que eu não fiz nada demais, né? Eu só joguei as imagens lá. E daí aqui, ó. Essas imagens que vão aparecer agora é porque eu não coloquei nada. Tá vendo? Essa mostra aqui a linha onde tá. Então essas opções aqui você pode completar tudo da maneira que você quiser. Fica bem legal. É bem simples como vocês viram. Agora eu vou ensinar uma das partes que é mais complicadinhas. Vou jogar isso aqui fora. Beleza. Aí você criou o trailer, né? Já sabe como que faz. Você vem aqui e criar movie. Aí ele vai te dar algumas opções que você pode estar fazendo os vídeos. Que seria essa aqui. Eu geralmente uso essa aqui que eu acho bem legal. As transiçõesinhas. Acho que a maioria das pessoas usam essa. E... Mas ele tem outras opçõesinhas também. É... Playful. Que é esse aqui. A diferença de um pro outro vai ser as transições. Tem uma coisa mais séria, tipo como se você estivesse fazendo reportagem. É muito legal. Dá pra fazer muita coisa mesmo. E é bem facinho de usar. Eu vou pegar aqui o que eu gosto. Já tô acostumada. Vou criar um novo. Daí a gente vai tá aqui, ó. Clique aqui pra selecionar o seu vídeo, foto ou áudio. Clique em foto pra gravar usando. Que seria esse botão aqui. Ele vai dar a opção pra você gravar. É... Vou virar a câmera aqui. Oi! E daí eu posso gravar aqui, ó. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer o vídeo usando o celular e etc e tal. Como eu sou legal com vocês. Beleza. Gravei. Clica aqui. Usar vídeo. Ele já joga lá na timeline. Tá vendo? Ó. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer. Como eu gravei o vídeo na vertical, ele tá vendo que ele vai deixar essas duas faixas pretas na lateral. Então, se você for editar, fazer qualquer tipo de vídeo pro YouTube, eu aconselho você a fazer com a câmera assim. Porque daí ele vai completar a tela inteira. Fica muito mais bonito. Beleza. Tá lá o vídeo. Ok, Priscilia, agora eu, sei lá, eu não gostei de um pedacinho do que você falou e eu quero tirar esse pedacinho. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai clicar em cima. Ele vai dar as opções aqui, ó. O que que significa? Cortar. Tipo, separar. Que vai separar o áudio do vídeo da imagem. Duplicar. Você vai duplicar. Dupliquei, duplicar, né? E delete. Que é pra deletar o vídeo. Você não quer esse vídeo aqui. Você vem aqui e deleta. Ok? Beleza. Vou pegar aqui de novo o vídeo. Jogar lá na timeline. Beleza. Vou começar. Beleza. Tá vendo aqui? Antes de eu falar, tem um tempinho. E aí, galera? Eu quero tirar esse tempinho, assim. Então vem aqui, ó. Clica em split. E depois clica em cima. Deleta. E já era. Agora vai começar. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer... Beleza. Vou tirar mais um pedaço. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer o vídeo usando o celular. Beleza. Quero só isso. Vou deletar essa parte. Como ficou. E aí, o vídeo usando o celular. Como eu sou legal com vocês. Beleza. Ok, Priscila. Cadê o resto do vídeo? Vamos pegar lá mais coisa. Vamos pegar aqui, ó. Outro vídeo. Eu e meu namorado. Porque a gente tá lindo nesse vídeo, né? Como eu escolhi aquele tema, ele vai dar uma transição automática. Que seria isso aqui, ó. Beleza. Gravei. Então você pode clicar aqui. Pra escolher a transição que você quer. Ele vai ter... Essa. Gravei. Que é o corte seco. Ele vai ter... Essa. Que é a do tema. Graveu. Que eu acho bem tosquinho, mas cada um é cada um. Enfim. Ele vai dar várias opçõezinhas pra você fazer do jeito que você quiser. Então pra mudar a transição entre um vídeo e o outro, é só clicar aqui. Ele vai dar as opções de transição. Beleza, Priscila. Já escolhi todas as transições. Já editei tudo. Agora eu quero colocar uma música de fundo. Como é que eu faço? Pra colocar a música de fundo é muito simples. Você vai clicar aqui. Aí ele vai dar aqui, ó. Vídeos. Fotos. E áudio. Então você pode também puxar as músicas do seu iCloud. Como eu não tenho muita coisa, não vai aparecer nada, né? Porque eu não confio música. Você pode estar pegando os temas que já vem com o aplicativo. Ou você pode estar baixando também. Quando eu baixo alguma música, eu jogo pra mim no meu e-mail. E depois eu exporto pra cá. Como que eu faço isso? Beleza, já tem a música lá no meu e-mail. Vou lá em buscar. Música. O que que eu fiz aqui? Eu enviei pra mim mesmo no meu e-mail uma música que eu queria colocar. Beleza, as músicas estão aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó. Clica e para download. Não sei se dá pra ver. Eu vou clicar aqui e vai abrir. Beleza, eu quero essa música de fundo. Como é que eu faço? Vou pegar aqui, ó. Então vocês lembram o que eu fiz? Baixei uma música pela internet, pelo computador mesmo. Joguei no meu e-mail. Abri o e-mail pelo celular. Agora eu vou jogar lá no meu vídeo. Então como é que eu faço isso? Clica aqui, ó. Em compartilhar. Procura o aplicativo, que é iMovie. Clica em cima dele. Ele vai perguntar pra você. Onde você quer jogar essa música? Vou jogar assim, ó. Aí tem lá. Os seus projetos. O último que eu editei, que é esse aqui. Então ele já vai jogar direto lá. Beleza, vamos ver. Ai, precisa, mas essa música tá muito alta. Eu não tô conseguindo te ouvir. Muito simples. A gente vai clicar aqui em cima da música. Tá vendo? Selecionei a música. Vai clicar aqui, ó. Nesse botão. E aí você coloca quantos por cento da música você quer em cima do outro áudio. Então você vai colocar aqui, ó. Vou colocar dez por cento pra ver quanto fica. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer. Ah, muito baixo. Vou colocar um pouquinho mais então. Sei lá, uns trinta por cento. E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer. Já escolhi tudo o vídeo. Quero colocar um título, né? Pra ficar legal. Quero colocar aqui no início o título. Então você vai clicar aqui. Tá vendo? Vai dar umas opções aqui embaixo. Você vai clicar em cima do T. E ele vai te dar várias opções de título que você pode estar colocando. Tá vendo? Tem várias opções. Eu vou colocar o tema aqui. Pra mostrar pra vocês que mesmo dentro do tema tem outras opções. Tem o opening. Que é do início. Middle. Que é essa daqui. E closing. Que é aquela ali no cantinho. Eu adoro essa aqui. Vou colocar ela. Ensinando. Beleza. Olha só como fica legal. Vocês viram que é bem simples? E aí, galera? Tô ensinando vocês como fazer o vídeo usando... Beleza. Já escolhi aqui, ó. Já ensinei vocês a colocar título. Já ensinei vocês a fazer as transições. Colocar música de fundo. O que que tá faltando? Vamos supor... Ah, eu não gostei do que eu falei nesse áudio aqui. Eu quero gravar. Quero colocar outro áudio em cima. Tem a opção aqui embaixo, ó. Só você clicar nela. E ele vai dar... Tá vendo? Eu tô falando e o microfone tá mexendo. Vamos supor que eu quero falar outra coisa em cima desse vídeo. Vou clicar aqui, ó. Record. Oi. Tô gravando de novo pra mostrar pra vocês como é que faz. Então assiste aí que até o final do vídeo vocês vão saber tudo sobre editar o vídeo pelo celular. Beleza. Vou clicar aqui em Stop. Ele já criou aqui o meu áudio. Tá vendo? Beleza. Mas aí, então, como é que eu tiro o áudio do primeiro vídeo, né? Porque agora vai ficar mó bagunça isso aqui. Só clicar em cima do áudio aqui. Vim aqui naquele porcentagem lá. Da mesma coisa que eu fiz com a música. O que eu vou fazer, ó. Vou... Silenciei aqui. Tô play. Oi, tô gravando de novo pra mostrar pra vocês como é que faz. Então assiste aí. Já escolhi vídeo, edição, já... Mas eu vejo que de vez em quando a galera coloca um quadradinho, assim, com um videozinho ou uma imagem. Eu quero... Como é que faz isso? Gente, é muito simples. Mesma coisa, ó. Você vai clicar aqui pra pegar um vídeo ou um áudio ou qualquer coisa. Você vai ver aqui, ó. Os mais recentes. Eu quero pegar... Sei lá. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar esse aqui. Quando você clica em cima do vídeo, ele vai dar várias opções. Essa aqui é pra exportar direto. Vai jogar na timeline. E aqui tem três pontinhos, tá vendo? Você clicar aqui e ele vai dar umas opçõezinhas, tá vendo? Quadradinho, lado a lado. Ops, cliquei. Tá vendo? Ele dividiu a tela e já jogou direto. Mas se não é isso que você quer fazer, eu tava ensinando outra coisa, né? Mas é só pra vocês verem. Então, beleza. Até bom que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ah, eu joguei errado. Quero fazer do outro jeito, né? Quero colocar só o quadradinho mesmo na imagem. Ele vai mostrar aqui na timeline dois vídeos. Porque um vídeo tá em cima do outro. Você vai clicar nele e ele vai dar opções aqui, ó. Cortar, deixar mais lento, mais rápido, áudio, etc. O que você vai clicar? Vai clicar aqui na opção do quadradinho, tá vendo? Aqui embaixo. Beleza. Jogou o quadradinho lá. Do jeito que você queria. Oi, tô gravando de novo pra mostrar pra vocês como é que... Ah, mas eu quero mudar a posição desse quadradinho. Como é que eu faço? Só clicar em cima dele. Clica aqui. E aí, onde você quiser. Ah, eu quero o maior. Só selecionar e mudar o tamanho da maneira que você quiser. Ah, eu quero aproximar a imagem do quadradinho. Só clicar aqui na lateral. E... Olha o tanto de coisa que dá pra fazer com o celular, cara. É bizarro isso pra mim. Tipo... E eu só comecei mesmo a fazer o canal porque eu tinha um iPhone. Porque eu não tinha onde editar. Então eu editava tudo no celular. Muito sensacional. Já fiz, já editei tudo. Já botei áudio. Já cortei. Já fiz tudo que eu queria fazer. Então o que que eu faço agora pra salvar? Como é que eu faço? Vem aqui. Clica em Done. Ele vai fazer aqui. Ele vai trazer você pra essa tela. E você pode clicar aqui. Que é Exportar. Ele vai mostrar pra você. Você quer salvar. Você quer jogar no iTunes. Mandar pra alguém no WhatsApp. Whatever. Você clica em Salvar. E daí ele vai perguntar assim. Mas que tamanho você quer salvar, né? Não sei se dá pra ver. Porque tá muito claro. Eu vou salvar aqui, ó. Medium. Mas pra você que tá fazendo canal no YouTube. Melhor opção é HD, né? Mas como a gente quer ver rápido. Vou colocar aqui. Medium. E daí ele vai começar a exportar o seu vídeo. E depois que ele terminar de exportar o vídeo. Ele vai jogar lá na sua library. Lá no... Junto com as suas fotos e vídeos do seu celular. E daí você vai tá pronto pra fazer o upload dele. Onde você quiser. Terminou. Ó lá. The movie has exported to your photo library. Ok. Vamos lá abrir. Pra conferir. Tá lá. Só clicar. Oi. Tô gravando de novo. Pra mostrar pra vocês como é que faz. Então assiste aí. Que até o final do vídeo vocês vão saber tudo sobre editar o vídeo. Pelo celular. Vou abrir de novo lá o iMovie. Então aqui pessoal. Seu vídeo fica salvo aqui. O que que eu aconselho pra vocês? Fussem o máximo que vocês puderem. Isso aqui é somente o básico do que dá pra fazer com ele. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra jogar foto. Já... Dá pra... Meu. Dá pra editar. Dá pra fazer coisas bem legais. Profissionais mesmo. Com o celular. Isso pra mim é sensacional. Você tem a capacidade de fazer tudo isso usando o celular. Isso pra mim é fantástico. É... A tecnologia tá nas mãos da gente, né? Dá pra fazer qualquer coisa. Tem muitas outras opções. Dá pra você jogar filtro em cima das imagens. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Vou colocar... Uma... Um filtro, né? No vídeo. Que era um negócio diferente. Tá vendo? Tem várias opçõezinhas de filtro. Pra você colocar. Dá pra você deixar mais rápido ou mais lento. Enfim, acho que é isso. Deu pra ter uma noção de como que é fazer edição pelo celular. É bem simples, mas é um editor completo. Principalmente pra galera que tá começando e não sabe como editar. Não sabe como fazer. Eu acho que é bem básico o que eu ensinei hoje. Mas eu acho que já é um começo, né? Pra quem tem vontade de fazer um canal ou, sei lá, quer aprender a editar. Se vocês tiverem qualquer dúvida de como fazer ou de, sei lá, se não ficou claro. É só vocês mandarem aqui pra mim nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer o possível pra responder super rápido. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Porque é muito importante o feedback aqui do canal. Também não se esqueça de se inscrever pra continuar acompanhando e recebendo as notificações dos vídeos novos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Os meus contatos pra vocês seguirem nas minhas redes sociais vão estar aí na tela. Um beijão e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto